Mude, tente mudar, cabeça pra cima www.boasnovas.tv E lembra que quando você usa a internet, você pode assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone Porque a Boas Novas, ela vai juntinho com você, pra onde você for Ela está com você em todos os lugares, sempre levando até você o amor de Jesus Através dos nossos temas, através das nossas músicas, através das mensagens que você só assiste aqui na Rede Boas Novas Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua presença conosco Você faz toda a diferença e é muito bom receber a sua mensagem, o seu e-mail Confirmando que nós temos atingido o nosso objetivo de levar o amor de Jesus até você De abençoar a sua vida E se você se sente abençoado, não esquece A Boas Novas também quer ser abençoada por você Portanto, ore pelas Boas Novas e contribua Seja um semeador de Boas Novas Porque quando você semeia aqui, você está nos ajudando a divulgar o Evangelho de Cristo Você se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas de televisão No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com todos nós Se alguém te perguntasse, qual é, como é que você define namoro? O que que você ia responder? É isso aí, o que que é namoro pra você? Vou te ajudar Segundo o dicionário, o namoro é assim, a instituição de um relacionamento interpessoal Que tem por função concretizar o sentimental entre duas pessoas Através de conhecimento, através de vivências Mas tudo isso num nível inferior ao do matrimônio E aí, você assume essa definição de namoro? Nesse tempo em que o amor está no ar Aqui no Cabeça pra Cima, nós também queremos falar de amor E vamos aproveitar nesse tempo, no dia dos namorados Para falar sobre namoro Convidamos um time especial que você vai conhecer logo depois do nosso informativo Compartilhar novas experiências Ter o desejo de estar junto o tempo todo Querer sonhar com a outra pessoa Saber o que o outro está fazendo O nome disso? Namoro Essa é a fase da vida de um casal que servirá de base para as outras decisões Mas a ausência de compromisso nas relações amorosas está aumentando no mundo O assunto já foi até tema de pesquisa Um estudo feito na James Madison University Revelou que enquanto as mulheres preferem namorar Os homens preferem ficar casualmente Para entender por que os homens preferem ficar A se envolver em um relacionamento mais sério Os pesquisadores americanos estudaram o comportamento de universitários E perceberam que eles são mais ativos no namoro tradicional Já as mulheres costumam ter comportamento mais reservado Em que os convites masculinos são aceitos ou não A pesquisa mostrou ainda que entre as mulheres Cerca de 40% prefeririam namorar a ficar Esse número entre os homens foi de 20% Pois é gente, olha só Vamos falar de namoro hoje aqui no Cabeça Pra Cima Nosso informativo traz aí resultados de pesquisa As vezes na prática a gente vê até uma informação diferente Parece que as mulheres agora estão querendo assumir o comando do negócio Será que é assim mesmo? Você concorda com aquela definição de namoro que eu falei ali no início? Eu quero já já conhecer o que que os nossos convidados classificam Ou como é que eles... O que é namoro pra cada um deles? Mas quero apresentá-los pra vocês Primeiro, recebo aqui no estúdio hoje A Gladstone Afreida Xavier Ela que é sexóloga e também psicóloga Muitíssimo obrigado por voltar aqui no Cabeça Pra Cima com a gente É uma alegria estar aqui, poder participar, contribuir um pouquinho Já passamos por essa fase do namoro E acredito que faz parte da nossa libido, da nossa história Viver essas emoções Olha, eu acho que namorar é muito bom Também acho É, né? Então tá bom Então a gente já começa conversando bacana Também conosco a Vanessa Tanaka Vanessa, ela é líder nacional de adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Teve recentemente aqui com a gente falando sobre adolescentes Muitíssimo obrigada por voltar Muito obrigada Celeste Eu que agradeço Espero que esse programa seja a bênção pra vida dos nossos ouvintes Nossos telespectadores aí E que nós possamos ser usados por Deus Pra levar um pouquinho de informação sobre o tema Sobre namoro Pra quem tá assistindo Amém, amém Porque é isso aí Namoro é muito bom Muito bom Muito gostoso É muito bom namorar Mas é uma fase de cuidado Sim, com certeza Se a gente não souber viver essa fase do namoro Também pode ficar muito ruim Com certeza Pode ficar muito ruim E quero apresentar pra vocês também com alegria O Rafael Lessa O Rafael é pastor de jovens da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço o convite A satisfação muito grande estar aqui Falando sobre esse tema Como você falou, tão gostoso E tão polêmico muitas vezes Tão cheio de dúvidas Tão cheio de contradições Ainda mais na fase da juventude Então é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto Esperamos poder elucidar algumas dúvidas Alguns questionamentos De algumas pessoas que puderem estar nos assistindo Isso aí Vem cá, namoro é coisa de jovem? Não só de jovem Não só de jovem Mas é muito comum E faz parte da juventude O namoro faz parte da juventude É o normal da vida É o normal acontecer nessa fase Mas eu quero começar assim Com a mesma questão Eu queria conhecer a definição De cada um de vocês Sobre namoro O que é namoro pra você, Gladstone? Bom, em psicologia Nós não vamos falar Explicitar o namoro Temos vários psiquiatras Vários O Samitiba é um referencial Na psiquiatria Falando pra adolescentes E jovens Nós classificamos que na puberdade Existe uma mudança hormonal Então isso vai provocar Suscitar No adolescente No jovem Uma necessidade De alcançar De aflorar Seus desejos A sua libido Fica muito mais Ardente E isso começa A você vislumbrar O outro O outro vai saciar O desejo Que eu tenho de realização Então o namoro É um momento de aproximação De troca De aprendizado Isso dentro de alguns valores E princípios Só que hoje a sociedade Já abriu esses valores E isso já está se ampliando Então a busca do outro Pra saciar o meu desejo Pra atender Algumas necessidades Da minha libido Dentro de toda essa mudança hormonal Que vai acontecendo Se encaixa aí O perfil de namoro De estar com o outro Perfeito E essa busca Ela está acontecendo Cada vez mais cedo E aí entra justamente Na adolescência Que deveria ser A fase De namoro Deveria ser a fase De conhecimento Namoro na adolescência Deveria ser Uma amizade Vamos dizer assim Uma amizade Em que há mais conversa Há mais Como evangélica Líder de um grupo evangélico De adolescente Deveria ser uma fase De conhecimento De conversa De leitura bíblica De oração De fortalecimento Da amizade Mas infelizmente Não é isso que a gente Tem visto Então Essa fase Da adolescência Esse namoro Na adolescência O namoro Deveria Seguir Um certo padrão Porque O cara Está muito novo Para começar A namorar E como a gente Fala muito O namoro É a pré É uma pré Antecipação De um casamento Então Ele está se preparando Para um casamento E Muito novinho Ele não tem Condições de casar Ele não tem Não se formou ainda Então Esse namoro Precoce Vamos dizer assim Na adolescência Ele vai demorar muito Para chegar Num futuro casamento Então Deveria ser Uma fase De fortalecimento Da amizade Para que esse namoro Tenha um futuro Tenha uma continuidade E que vá chegar A um casamento Perfeito Acredito também No mesmo conceito Que Que foi falado aqui Namoro realmente É uma preparação É um momento Onde as pessoas Se conhecem Para ver se realmente Será Aquela pessoa Com a qual ela irá Ao altar Uma preparação Não é um Simplesmente Vou experimentar Várias pessoas Não Vou ver se a pessoa Com a qual eu decidi Namorar Debaixo de um compromisso Debaixo de uma De um acompanhamento Também que é uma coisa Muito importante Acompanhando a liderança Acompanhamento dos pais Se ela vai ser a pessoa Com a qual eu virei A me casar Então namoro É essa fase Que nós vemos Que realmente É uma preparação Para algo maior Não necessariamente Todo namoro Vai dar em casamento Era minha próxima pergunta Era minha próxima pergunta Sobre essa questão Do olhar de vocês Se namoro Tem que ser assim Só namora Se você já decidiu Casar Namoro é para casar Ou se A gente está falando Nessa fase De conhecimento Etc Ou se o namoro É nesse sentido Uma fase experimental Mesmo Para ver se dá certo Como é que é Acho que você já É uma fase Para mim Na minha visão É uma fase totalmente Que nem você falou Experimental É a fase de ver Se realmente É a pessoa Se realmente Os valores dela Validam com o seu Se o propósito De vida dessa pessoa Bate com o seu Eu acho que isso É muito mais importante Do que muitas vezes O que é falado Que é aparência Atributos físicos São atributos Emocionais Espirituais E preferencialmente Existe essa validação De valores Para a partir daí Surgir um casamento Porque é muito ruim Quando as pessoas De repente Com pressa Ou por um outro tipo De motivo Vão descobrir lá no casamento Que não era a pessoa Com a qual ele deveria Ter se casado Então é melhor Que se conheça antes Tem essa validação Para depois tomar Uma decisão mais séria Então realmente É assim que eu vejo Eu acho interessante Que nós temos aqui Uma líder de adolescentes E um pastor de jovens Só que nós temos um tema Que ele é amplo Não é só os jovens Adolescentes que namoram Os adultos também namoram E aí a perspectiva Do namoro Para um adulto É diferente O olhar Para o outro É diferente A busca de afirmação De relacionamento Construção de relacionamento É diferente Então as perspectivas Elas vão variar De acordo com a faixa etária Você vai ter Os pais É muito comum Eu vejo pais Como eu sou pedagoga Crianças Crianças A mãe Suscitando Provocando Provocando no menino Dar o beijinho Na menina Aí falam assim Que lindo Já estão namorando E eles começam A falar sobre isso Você está namorando quem? Então já se vai Instigando na criança A busca do outro Não sei para que Não sei o que eu vou fazer Com isso Mas eu preciso ter um outro Eu não estou nem entrando Em outros aspectos Mas ter O outro A outra pessoa Essencial para me fazer feliz E antecipando uma fase Que deveria ser Uma fase Tão bacana Tem adolescentes Que chegam E falam assim A gente queria começar A namorar E a gente queria Que você orasse Pelo nosso namoro E o que você acha E as vezes Adolescentes de 12 13 anos Muito novinhos E eu olho E falei Meu Deus O que será Desse namoro Porque eles ainda Não tem a sua formação Pronta Não tem ainda Aquela fase Do que eu quero Do que eu realmente quero Porque o adolescente Ele uma hora Ele quer azul Outra hora Ele quer roxo Ele não sabe O que quer E a mesma coisa Nos sentimentos Ele acabou De deixar a infância Está entrando Naquela fase De mudança Do corpo A mudança física A mudança De valores Sociais E ele chega E quer namorar Então ele não sabe Nem o que é Um namoro ainda E quer beijar na boca Não sabe Qual o motivo De namorar Por que eu estou namorando Por que eu estou ali Naquele relacionamento E fica perdido Dentro daquele relacionamento E volta Para a gente Depois Cheio De seus conflitos De suas confusões E termina dando Como eles falam Agora Termina dando Beyblade Da Beyblade Como é que é Da Beyblade Beyblade A confusão É da confusão Começando Deu ruim Começando a Beyblade Está certo Pois é A gente não tem Especialmente no programa Como nosso No emissora como nossa Não tem como a gente Falar de namoro Sem querer entrar No mérito Do que a gente chama Do namoro cristão Do namoro cristão Embora eu fique Sempre considerando Assim que O namoro E a proposta Do namoro Ela é única Para cristãos Ou não cristãos No sentido amplo Da palavra Que o namoro Deveria ser Essa fase mesmo De conhecimento De aproximação De descoberta Do outro De ver se A pele combina Se tem química Se tem química Se as coisas Que a gente gosta Se a fé Que a gente professa Para poder ver Se essas coisas Realmente Se a gente pode Caminhar juntos E aí sim A gente partir Para a questão De decisões futuras De estar juntos De construir uma Vida juntos Na definição Que a gente foi buscar Lá no dicionário Me chama a atenção Sobre maneira Essa questão De dizer O nível De comprometimento Dessa aproximação Durante o período De namoro Ela é inferior A do casamento A do matrimônio É outro nível De comprometimento Ali ainda é uma Experimentação Estamos vendo Se dá para casar Então essa fase Pré-casamento Eu já preciso fazer O nosso primeiro intervalo Vou para o intervalo E eu volto Para a gente começar A falar um pouquinho Mais sobre essa Questão do namoro Queria saber De vocês Se tem idade Para a gente Começar a namorar Especialmente Para a nossa Psicóloga Para a nossa Sexóloga A importância A importância E o cuidado Que a gente deve ter Com o beijo Essa coisa gostosa Que tem no namoro Sei que o pessoal Pode aí Ficar preocupado Mas os adolescentes Falam e tem uma questão Toda da história Do beijo de língua Do não sei o que Por que não? O que que... Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim